E aí, fantasmas! Sejam muito bem-vindos ao Gengar! Não tem jeito, eu não posso começar uma série de vídeos sem que vocês passem a me cobrar delas no Twitter. A da vez são os nomes dos Pokémon em português. A gente fez o primeiro episódio algumas semanas falando só dos monstrinhos de canto. Hoje é a vez da segunda geração de Otô. E eu recebi muita sugestão de vocês, tanto dos membros no canal, na aba comunidade, quanto lá no Twitter mesmo. Então, muito obrigado a todo mundo, beleza? Se quiser participar do próximo vídeo, tenha certeza ou de virar membro ou de me seguir lá no Twitter. É arroba LiguegarMate. Vamos começar então com os iniciais. Chicorita seria Chicorinha? Essa aqui foi uma ideia do Caio, do Jogado Excelente, a melhor página de Pokémon GO. Então, se você joga um mobile game de Pokémon, tenha certeza de seguir pra ficar muito informado. E, logicamente, a explicação de Chicorinha seria uma pequena Chicória, né? Bem semelhante ao nome ocidental do Pokémon. Já o Bailiff, eu mesmo traduzi como Lourinha. E aqui, a gente tem o mesmo problema que eu já tinha explicado no primeiro episódio. O nosso idioma tem essa questão do gênero muito forte. Então, se a palavra termina com a letra A, parece se tratar de algo feminino. A mesma coisa com a letra O e masculino. Mas o nome Lourinha vem da folha de louro, aquela que muita gente usa no feijão, tá ligado? Então, é essa folha que serviu de inspiração pra criação da Bailiff. Por fim, temos Megânion. E aqui, eu acho que pode ser Megânion mesmo. Apesar de Girânion não ser algo muito falado aqui no Brasil. Acho que também não em Portugal. O Sindaquil seria Ratogo. Rato mais fogo, sugestão do Arthur Vieira, que se encaixa muito bem. Ok, eu sei que talvez o Sindaquil não seja exatamente um rato. Mas na Pokédex tá Firemouse Pokémon. Então, errado não tá. Seguindo com o Quilava, que seria Esplava. Espinho mais lava. Sugestão do Ultra Romantic. E olha, o Ultra Romantic deu muita ideia criativa. E a maioria delas vai aparecer nesse vídeo. Como, por exemplo, do próprio Typhlosion, que ele falou de Tu Explosão. Tufão mais Explosão. Pra mim, combinou muito bem. Totodile seria Jacabê. Jacaré mais Bebê. E, de novo, eu sei que o Totodile não foi exatamente inspirado em Jacaré. Essa linha evolutiva vem mais de Crocodilos e Aligatores. Mas, no Brasil, a gente costuma falar Jacaré mesmo. Eu acho que seria mais simples. Croconó seria Crocodíbula. Crocodilo mais Mandíbula. É um nome um pouco longo, mas acho que combina com ele. E, por fim, temos o Feraligator. Jacafera. Jacaré mais Fera. Continuando com o Sentryt, temos a sugestão do Ultra Romantic. O Centurinho. Aqui temos a combinação das palavras Sentinela, Furão e Doninha. Formando, assim, o nome em português do Sentryt. Já o Feraligat seria Furongo. Furão mais Longo. Sugestão da Kawaii Emolga. Vocês têm os melhores nomes no Twitter. Inacreditável. Já Ruhu, em inglês mesmo, é a onomatopéia da coruja. Então, eu acho que a gente poderia adaptar pra Uhu. É. É assim que eu acho que uma coruja fala. Mas, sério. Ruhu viraria Uhu. E Noctal viraria Ex-Coruja. Escuro mais Coruja. Uma referência a esse animal ter hábitos noturnos. Lédiba viraria Joanina. Não precisa nem explicar, né? Já Lédian seria Joaneim. Joaninha mais Carmin. Que é semelhante a vermelho. Eu acho que esse nome aqui ficou melhor na ideia do que falando, viu? Aliás, se você tiver sugestões de nomes melhores, comenta aí embaixo, hein? Não esquece. Seguindo com o Spinarak Firanha. Fio mais Aranha. De Ariadus seria Ariadus mesmo. Esse nome vem do mito de Ariadne, que teria dado a Teseu um rolo de barbante pra que ele encontrasse a saída após entrar no labirinto do Minotauro. Claramente, essa aqui é uma referência à mitologia grega. ProBat a gente traduziu como Morcruz, Morcego mais Cruz, sem muito mistério. Ideia é do Dimas Teobaldo. E eu não vou errar mais seu sobrenome, Dimas. Prometo. Chinchou viraria Faschou, que é basicamente Faschou, sinônimo de Lanterna, só que com a parte final igual a do Chinchou. Lantern seria Lanterna. Lâmpada mais Lanterna. Esse aqui fui eu que criei, confesso que tô orgulhoso. Bom, Pichu a gente mantém como Pichu mesmo, até porque a gente manteve Pikachu e Raichu no primeiro vídeo. Clefa viraria Clafa. Clave, mas fofa. Outra ideia do Ultra Romantic. Iglybuff seria Bebebuff. Togepi? Togepi mesmo, até porque esse é o nome inglês e japonês desse Pokémon, então vamos manter aqui no Brasil também. Assim como a sua evolução, o Togetic. Não vamos mexer no nome dessa linha evolutiva em português não. Continuando com o Nato, que fica Nato mesmo, mais um que não se alterou. Agora o Zato eu troquei pra Native, já que essa é a inspiração do nome japonês Nacho e até que a palavra Native tem uma boa sonoridade em português. O Halif sugeriu e eu adorei que a Merip virasse Marilã. Essa aqui é a combinação de Maria mais Lan. E você pode estar se perguntando por que Maria? Mas o Merip vem de Mary porque foi inspirado em uma rima típica dos Estados Unidos. Na minha opinião, a tradução Mary pra Maria faz todo sentido. Fleff seria Macilã, Macio mais Lan. E o Anfero seria Faroleiro, Farol mais Carneiro. Belossom seria Belerina, a bela bailarina. Meryl seria Marilu, Mar mais Luz. Sua evolução, Azumero seria Azumarilu, apenas com o prefixo da cor azul. A tradução que o Farfetch fez pro Surowuro foi Falsodeira, Madeira Falsa. E caso você não saiba, apesar de parecer uma árvore, Surowuro não é do tipo grama. Na verdade, se trata apenas de um Pokémon mímico. Qualitoad virou Saporino, sapo mais girino. Hop virou Upa Upi, sons de brincadeira de pulo, Upa e Upi. Tipo quando você joga um bebê pro alto. Eu achei muito fofa essa ideia do Halif. Skiplum virou Florupi, Flor, mais o final Upi que também temos no Hop. E Jumpluff virou Saltflor, a Flor Saltitante. Eipon é Mão Caco, sugestão do Miguel Lopes e essa aqui também dispensa explicação, né? Sunkern é Solmente, Sol mais Semente. Ideia do Karl Marques que também sugeriu o nome da Sanflora, evolução do Sunkern. Essa aqui viraria Solflora, mais um que faz todo sentido e vocês mandam muito bem nessa brincadeira. Yama virou Libélula, só pra não ser exatamente Libélula, né? Hooper seria Achoper, esse prefixo vem de Acholote, o animal no qual esse Pokémon foi inspirado. Já o Quagsire seria Salamangue, Salamandra mais Mangue, mais um que eu tenho muito orgulho de ter criado. Os próximos são as Evilutions. Espeon virou Luzion e Ambrion virou Sombrion, as duas ideias do André Arruda. E acho que faz muito sentido porque na segunda geração o método evolutivo desses dois Pokémon era muito marcante. Um precisava da luz do sol e o outro precisava da ausência de luz, evoluindo apenas à noite. Murkrow seria Corveto, Corvo mais Preto, simples e eficiente. Sloking seria Realento, Real mais Lento. Beast Rivers eu traduzi como Miss Sonho. Sim, duas palavras, Miss e Sonho. Se a gente tem Mr. Mime, Mr. Rhyme e Type Null, eu acho que a gente poderia ter perfeitamente uma Miss Sonho. O Anon, muita gente falou que eu deveria fazer uma brincadeira com um desconhecido ou algo do tipo. Só que quando a gente não sabe do que tá falando, qual a expressão que a gente costuma usar? Eu uso muito Sei Lá. Então eu acho que o Anon poderia ser algo parecido com isso. Por mais bizarro que seria chamar um Pokémon de Sei Lá. Já o Boffitt teríamos mais uma brincadeira com o nosso idioma porque esse aqui se chamaria Jão Bobo. Outra sugestão do Miguel Lopes. Girafarigui seria Duorafa, bem auto-explicativo. Enquanto Pineco seria Pinheco. Só uma pequena adaptação acrescentando a letra H pra gente lembrar da pinha. Fortress seria Forteleza. Forte, mas Fortaleza. Também ficou muito bom, né? Modéstia à parte. O Dunspar seria Serpenda, já que esse Pokémon é inspirado no Tsutinô, uma serpente folclórica lá no Japão. Agora o sufixo, a parte final do nome, vem de lenda, conta da raridade desse monstrinho. O Gligar seria Escorcego, a junção de Escorpião e Morcego, que é exatamente isso que ele é. Stelix seria Metallix. O Karl Marx está de volta pra esse vídeo pra sugerir o nome do Snubble. Snobal. Snob mais Awal, a onomatopeia do cachorro. Eu gostei tanto que usei a mesma ideia pro Grumble. Bulldaw. Bulldog mais Awal. Já o Quilfes seria Peixe Spin. Isso. Tudo junto. Peixe Spin. Claramente vem de Peixe Spin. O Scissor virou Tessoura na Grande Brincadeira do Bruno Assis, lá da Casa do Carvalho. Já o Shuckle poderia ser Cáscado, a junção de Cágado, algo semelhante a Tartaruga, com Casca, porque faz todo sentido também. Caracross virou Ercouro, Hércules mais Besouro. Snizzle seria Malaninha. Malandro mais Doninha. Dead Ursa virou Tedurso, uma ideia do João Pedro que eu achei bem legal. Assim como Ursaring viraria Ursarel, praticamente a tradução do seu nome em inglês. O Hollow Knight sugeriu que o Slugma virasse Les Magma. Lesma mais Magna. Então, o Magcargo seria Magmacol. Magma mais Caracol. Swinub seria Suinis, Suíno mais Nariche. Enquanto Piloswine seria Peluíno. Peludo mais Suíno. Córsola poderia ser Córsola mesmo, já que junta coral com solar. E Remorade poderia também ser Remorade, só que em português. Remorade ou Remorade. Remora mais Raid. Afinal, a gente já tá acostumado com a palavra Raid, tanto no Pokémon GO e mais recentemente em Sword and Shield. Delibird seria Delinguim. Delivery mais Pinguim. Enquanto Mantine, Mantinha. Manta mais Marinha. A Gabrielle Matheus traduziu o nome do Skarmory como Seradura. Céu mais Armadura. Já Houndor seria Canissa, Canídeo mais Caça. Enquanto Houndoom, Infernissa. Inferno mais Caça. Ambos os nomes dão bastante a ideia passada justamente pelo design agressivo desses Pokémon. A Kingdra virou Dragarrei. Até pra seguir o que a gente tinha dito no primeiro vídeo. Horce seria Cavarinho. E Sidra, Dragarinho. Fempe virou Fantinho, que seria um encurtamento de Elefantinho. Enquanto Dothan virou Donfante. Dom mais Elefante. Sugestão também do Miguel Lopes. Porygon 2 seria Porígono 2. Já que algumas semanas a gente traduziu o Porygon justamente como Porígono. Stuntler seria Vifro. Veado mais Chifre. Enquanto Sméagol seria Coloracão. Esse aqui ficou bom. Sério. Mereço o like só por ter pensado nesse nome. Tarog virou Tai Sub. Eu mantive o prefixo Tai. Até porque talvez venha de Mike Tyson. E coloquei o sufixo Sub. Já que ele parece um bebê ou um juvenil na arte de lutar. Ritmo Top seria Ritmo Top. Já que vem inspirado da capoeira. Uma arte marcial que tem tudo a ver com o ritmo. Mushum seria Beijum. Já que ela tem essa grande boca que parece estar sempre pronta pra te dar um beijo. Elekid seria Zunino. Já que o Electabuzz foi Zumbétrico. A gente mantém o prefixo de Zumbido e combina com Menino. Assim, Zunino. Magby seria Magbê. Igual o inglês mesmo. Só traduzindo. Mesma coisa com o Mil-Tank que virou Leitank nesse vídeo. Glissei é Enfermana. Já que a Chance foi Enfermiga. Então eu troquei o Amiga por Mana. Que é irmã. Não sei. Pra mim fez sentido. Agora chegando aos lendários. Eu peguei uma grande e forte inspiração na cultura brasileira. Por exemplo. O Raikou virou Tupayo. Deus do Trovão Tupã mais Raio. Já o Entei seria Guara-Sol. O Deus do Sol, Guara-Si. Mais Sol, Guara-Sol. Já Suikun virou Iara-Si. Iara mais Jaci. Essa aqui, a deusa da lua. A última aparição do Ultra Romantic nesse vídeo vai ser pra batizar a linha evolutiva do pseudo lendário de Jotô. Larvitar virou Larvezila. Larva mais sufixo Zila que claramente vem de Godzilla. Pupitar seria Pupzilla. Pupa mais Zila. E Taranitar, claro. Taranozilla. E eu tô pra dizer que gosto mais desse nome do que o ocidental. Enfim, fantasmas. Pra encerrar, temos Luga. Que eu botei o nome de Lunata. Lua mais Prata. E eu sei que lembra muito o nome da Lunau. Mas lá na frente a gente troca isso também. Ho-Oh, eu acho que poderia ser Fênix. Simples e direto. Todo mundo sabe o que é uma Fênix, né? E por fim, temos Celebi. O Ser Celeste. Por isso, virou Ser Celeste. Mas agora sim, fantasmas. Por hoje é isso. Como eu disse no primeiro episódio, essa brincadeira aqui é muito mais difícil do que parece. Então eu desafio você a batizar todos os Pokémon em português. Comenta aí embaixo, hein? Conto com vocês. Não esquece o like, de se inscrever no canal e de compartilhar o vídeo com os amigos. Muito obrigado por tudo, fantasmas. Pela força sempre e até a próxima.